Estou de volta para o meu carro cheio Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso de ser um abraço Para aliviar meu cansaço e toda essa luz Com paz Que bom poder estar contigo De novo O fruto do teu corpo e beijando Você Pra mim O erro é a estrela mais linda Teus olhos de frente Mas não fascina uma voz que eu gosto de ter É duro ficar sem você De vez em quando Parece que falta um pedaço de mim É duro ficar sem você E eu vejo na hora de rezar Parece que vou me orgulhar É duro ficar sem você 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 Parece que vou mergulhar na felicidade de si Música